Oi gente, muito bom dia pra você começando uma semana, mais uma semana de muito trabalho, de muita informação, que seja uma semana muito abençoada pra todos nós, nós estamos ao vivo aqui no 6 Horas Notícias, pra vocês, vocês vão mandar sua foto pra mim, pra gente se conhecer, e olha, tem muita informação aí, tudo que aconteceu nas primeiras horas da manhã de hoje, também tudo que aconteceu no final de semana aqui na nossa capital. E eu já começo mostrando pra você os destaques de hoje do 6 Horas Notícias, roda aí. Queimadas na Amazônia ganham repercussão internacional e geram um clima tenso na política internacional entre o presidente Jair Bolsonaro e os líderes da União Europeia. No Amazonas, governador Wilson Lima sobrevoa áreas críticas de queimadas no sul do estado e solicita ajuda federal do exército. Essa é uma das regiões do Amazonas com um dos maiores índices de queimadas. Olhando aqui pra trás, dá pra gente ter uma dimensão dos estragos provocados pelas chamas. Suspeito de roubar e matar estudante do IMPA é morto ao tentar assaltar um mercadinho na Zona Sul. E por falar em Zona Sul, mais uma vez, essa região da cidade é marcada por violência no fim de semana. Houve tiroteio e até uso de granada pelos criminosos. O bonde do crime passou aqui pela Rua Santa Rosa em um carro prata. Eles atiravam para todas as direções. Esse veículo que estava estacionado também foi atingido. A polícia apreende 160 quilos de maconha em sítio no ramal do Brasileirinho. Três homens são presos, entre eles, um peruano. Esse aqui é o carro modelo Estrada em que estava o peruano, que de acordo com a polícia não tem passagem. Mas ele estava com um quilo de droga aqui dentro do carro. E se muito mais você confere hoje no Seis Horas Notícias, eu já começo essa edição falando sobre o problema das queimadas. Um problema que vem repercutindo, um assunto que vem repercutindo não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Esse assunto, como eu falei, ganhou repercussão internacional e também gerou um clima tenso na política internacional. Entre o presidente Jair Bolsonaro e os líderes da União Europeia. Vamos entender o que está acontecendo. O cenário cinzento produzido pelas queimadas se confunde com o verde da floresta amazônica. Ambientalistas fazem uma avaliação do problema. O principal agora é somar esforço para combater o cenário que já está instaurado e estabelecido. O assunto ganhou repercussão na mídia internacional. O jornal americano The New York Times destaca o clima de pressão política entre o presidente da França, Emmanuel Macron, e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. No Dodge Valley da Alemanha, o governo francês acusa o Brasil de descumprir compromissos firmados na cúpula do G20. Dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas informam que, de janeiro a agosto deste ano, foram registrados quase 7.300 focos de incêndio no Estado. No ano passado, no mesmo período, foram pouco mais de 4.200, um aumento de 70%. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, boa parte dessas queimadas não estão sendo provocadas pelo tempo seco do conhecido verão amazônico, mas sim pela ação humana. A partir do momento que identifiquemos quem são os responsáveis, que a punição seja a altura do seu grau de infração. Em meio à discussão e política, a Amazônia continua queimando. O verde desaparece aos poucos. O mundo passa a ter cada vez menos oxigênio e ar puro. É complicado, né? Esse é o homem também interferindo diretamente na natureza. Nesse sábado, a equipe da TV em Tempo, com exclusividade, sobrevoou áreas críticas em municípios do sul do Amazonas, junto com a comitiva do governador Wilson Lima. O governador foi ver de perto a situação dos municípios mais afetados e, é claro, nós fomos juntos. O repórter Alex Costa acompanhou. Vamos ver. Uma região devastada pelas queimadas. Por aqui, só neste ano, o fogo já destruiu uma área de 700 hectares de florestas, segundo dados do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Essas imagens aéreas são do sobrevoo na região sul do estado neste sábado. Do alto, é possível ver, além de queimadas, caminhões com madeira ilegal. O governador do Amazonas determinou uma operação imediata para prender os infratores. Essa é uma das regiões do Amazonas com um dos maiores índices de queimadas. Olhando aqui para trás, dá para a gente ter uma dimensão dos estragos provocados pelas chamas. Em algumas cidades, está até difícil respirar. Segundo dados que foram divulgados pelo IPAAM no mês de agosto, 423 novos focos surgiram nessa região. Algumas áreas que haviam acabado de ser desmatadas e, na sequência, queimadas. Algumas áreas que ainda estavam queimando, algumas outras preparadas para, na sequência, serem queimadas. Uma carta assinada pelos governadores das regiões afetadas foi enviada neste sábado para o Palácio do Planalto. Os gestores da Amazônia Legal têm agenda com o presidente Jair Bolsonaro na próxima terça-feira em Brasília. Bolsonaro garantiu o uso de militares das Forças Armadas para intensificar a repressão contra atividades ilegais e a contenção de queimadas e do desflorestamento. Segundo o INPE, foram emitidos 5.510 alertas de desmatamento no Amazonas só durante o mês de agosto. E olha, por conta disso, aqui na capital, depois do decreto de situação de emergência, o IPAAM adaptou uma sala para monitorar as queimadas em tempo real e também punir os responsáveis. Todos os dias, os técnicos do IPAAM identificam crimes ambientais em andamento. Somente neste mês, foram emitidos 2.500 autos de infrações no Estado. Nós já começamos a ter problemas com investidores internacionais. Ontem, os operadores de turismo nos procuraram porque há uma preocupação de quem está vindo para cá, inclusive de pessoas querendo cancelar suas viagens para o Amazonas, porque a ideia que eles têm é que a floresta está pegando fogo, quando não é efetivamente isso que acontece. O Amazonas foi o primeiro Estado da região norte do país a decretar situação de emergência por conta do impacto negativo das queimadas e também no desmatamento que acontece no sul do Amazonas e também na região metropolitana de Manaus. Nós estamos caminhando para fazer, junto ao governo federal, é a construção de uma relação institucional para mandar um recado muito sério para essas pessoas de que o governo brasileiro, de que o governo do Amazonas não vai tolerar esse tipo de situação e essas pessoas que estão cometendo esses crimes serão punidas, prevendo multa e também prisão de alguns. O sistema detectou na última semana que no município de Apuí, no sul do Estado, uma área de preservação com mais de 27 hectares era desmatada sem autorização. O proprietário foi identificado e pagará uma multa de aproximadamente 4 milhões de reais. Essas queimadas na Amazônia foram motivos de manifestação em todo o Brasil. Aqui em Manaus não foi diferente, é claro. Preocupado com o futuro da floresta e com o meio ambiente, um grupo foi às ruas para protestar contra as queimadas e parou o trânsito no centro da cidade. Gritos e cantos que mostram a indignação e a inquietação da população com as agressões à floresta nos nove estados da Amazônia Legal. O objetivo da caminhada é sensibilizar e convocar a população para ajudar a manter a maior floresta tropical da terra, que neste momento se encontra em processo de destruição. Queremos uma ação do Estado, ação do governo federal, que não existe. Eles têm que tomar uma posição. Durante a manifestação, o trânsito ficou parado na Avenida Eduardo Ribeiro, mas isso não foi suficiente para parar a população. Podemos ficar aceitando nós, amazônidas, que falem o que falem da nossa biodiversidade, principalmente nessa questão de queimada. Nós estamos aqui lutando pelo presente, mas principalmente pelo futuro. A caminhada foi realizada pela Companhia de Teatro Vitória Regia, que deu vida e voz representando os animais que mais sofrem com essa queimada. Somaram também ao ato outros artistas, trabalhadores, sindicalistas, estudantes e pessoas comprometidas com o futuro da humanidade. E, olha, eles não pretendem se calar enquanto nada for feito para mudar esse quadro. É um problema que tem parado o mundo aqui na redação da TV em Tempo. Nós recebemos vários vídeos de pessoas pedindo pela preservação da Amazônia. Vamos ver um deles. Gente, boa noite. Eu estava muito triste pela nossa Amazônia, pelos animais. Porque a nossa Amazônia está sendo queimada. Acho que todos vocês sabem disso, né? Minha manhã eu tenho prova, eu não estava conseguindo estudar. Eu estava muito triste. Ninguém pode fazer nada, mas Deus pode fazer tudo, gente. Deus pode mandar uma chuva para apagar parte daquele fogo. E eu peço para vocês que vocês orem. Você viu aí um dos vídeos que nós recebemos aí, um apelo emocionado de uma criança, né? Isso é de fato muito sério. Queimada é crime. Vamos orar sim, minha linda. Vamos todos orar e vamos também responsabilizar os culpados por essas ações irresponsáveis que estão destruindo o nosso planeta, a nossa vida, a nossa saúde. Agora eu vou passar o bloco, mas antes eu quero o WhatsApp na tela aí. Bota aí para mim, Rayan, para as pessoas ligarem para a gente, para as pessoas mandarem as fotos comigo com o café da manhã, para eu te conhecer, saber de que bairro você está falando, de que município do interior do Amazonas você está falando. O nosso WhatsApp está aí na tela, é o 993276649. 993276649 é o WhatsApp para você mandar sua foto para a gente e para a gente mostrar você aí assistindo 6 Horas Notícias ao vivo aqui na TV em Tempo. Agora são 6 horas e... Manu, 6 horas e 11 minutos. Agora, Avenida Franco de Sá. Vamos para lá mostrar como é que está o trânsito? Qual é esse bairro aí, Manu? É o bairro do Aleixo, ali na rua, ali na próximo a Cefaz, o trânsito ainda tranquilo nesse horário, viu, gente? 6 e 11, não sai daí que a gente volta já. songs play, manu, hein, tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto